A Nápoles é hoje uma importante cidade, cresce muito e enriqueceu muito nos últimos anos. Passa por um excelente momento, com várias obras importantes e uma cidade hoje independente. A Opus é a primeira empresa a acreditar nisso e trazer para cá um empreendimento que vai surpreender a cidade. Fazer o projeto paisagístico do Casa Opus e Piranha foi uma delícia, porque nós estamos em frente a um parque, que é um parque maravilhoso, com vegetação, um lago fantástico e é o primeiro empreendimento que nós vamos ter em frente a um parque. Uma das características da área é que ela é uma área de esquina, o que nos permitiu desenvolver o projeto aberto em duas de suas faces. Todo o apartamento, todo o empreendimento se voltou para o parque, então você tem, a maioria do apartamento, você tem a vista para esse parque. E o parque se prolonga no empreendimento, esse é o grande tchan, a grande sacada, a grande inspiração, né? É puxar o parque, capturar o parque e trazê-lo para dentro. São espaços amplos, integrados, muita área de iluminação e ventilação, pé direito alto, conforto térmico e acústico, conveniência ao seu redor, muita área verde. Ele é uma casa, nas alturas, ele tem a concepção toda de uma casa. E ali a gente tem, inclusive, uma vegetação, uma arborização que começa na calçada e entra no recuo do prédio, que também é um jardim. Temos um vidro reflexivo, que é o próprio gradil, que faz com que de dentro você veja fora e de fora seja difícil você ver dentro. Você tem também palmeiras imperiais dando imponência a essa entrada. Tem uma característica muito interessante, que eu acho que vai marcar a paisagem de Anápolis, que é o uso das varandas escalonadas. A varanda vai reduzindo de tamanho, à medida que os andares vão subindo, o que dá um detalhe interessantíssimo na volumetria e valoriza o empreendimento. Tudo foi feito com mais calma, com mais cuidado, o hall de entrada, a academia, todas as áreas comuns do prédio. A parte externa do mezanino é uma das coisas mais bonitas que nós já fizemos aqui no escritório. Que é espetacular, né? Nós temos ali os muros verdes, temos plantas escultóricas, temos um lugar para as crianças, uma piscina completamente reservada para isso. Temos um murmurinho também de uma água que vem de um painel e cai na piscina. Um local gostoso para relaxar. Mas agora, aquilo que dá o toque, que é uma coisa especial, é a piscina. Tem uma borde infinita, quer dizer, aquela aguinha que cobre a borda, faz com que a gente tenha uma conexão direta com o parque. Tanto com a vegetação, quanto com o lago do parque. Então a gente vê esse parque, mas o parque também chega até nós. Isso é uma coisa fantástica. Nós queremos mudar a referência de alto padrão da cidade, queremos construir aqui uma história de sucesso, junto com a Anápolis, no Casa Opus e Pirata. Anápolis, no Casa Opus.